Aceito tudo de você O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça Sempre que esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 Não vou aceitar Não vou aceitar Não vou aceitar